Vamos lá para mais uma parte e última parte da nossa Mariotona com Mario Galaxy. Vamos ver o que a gente abriu aqui. Eu vou direto lá para o final, opa, tem uma estrela gordinha aqui no caminho, deixa eu alimentar ela já. Eu vou direto para o final, mas abriu mais uma galáxia aí, beleza? Aí como o objetivo era mais fazer final mesmo, e vamos deixar essa para outra hora. Está cheia, transformar. Nossa, aquele planetinha do meio ali é muito engraçado, viu? O formato dele. Sand Spiral. Tá bom, o que vai ter aqui? Uma casinha e um observatório lá em cima. Este é o portão. Será que é só uma fase bônus? Parece aquela primeira fase, né? O que vai ter aqui para nós? Deu nós caindo. A Rosalina. Ai, a Rosalina. Este planeta, ele é muito querido para mim. Eu procuro por visitantes deste planeta com os lumos a cada 100 anos. A Luma que viaja com você também cresceu para se tornar uma estrela algum dia. Estrela do poder. Alguns lumos se tornam planetas. Algumas se tornam cometas. E algumas poucas se transformam em estrelas do poder. Eu estou viajando com eles para procurar um lugar para renascer. Mas eu nunca pensei que tudo isso poderia acontecer. Uou! Mamãe precisa realmente, deve realmente confiar em você. E que tal isso? Opa! Se você pegar 100 em moedas roxas aqui, então eu vou confiar em você também. Esta é a Estrela Vermelha. Ela carrega o poder da Luma Vermelha. Mas eu realmente fico pensando sobre isso. Se vai voar girando pelo ar. Aqui está nos tutoriais. Vamos coletar as estrelas aqui. O que é isso? Spin Flying. E é isso aqui. Ah! Chegou que não estava faltando. Eu posso voar aqui com o negócio. Olha o chapéu do Mario aqui desse jogo, né? Eu posso voar. O Mario fica com uma roupa flamenguista. Estrela está tudo espalhada, caramba. Deixa eu ver se eu giro aqui. Ah, tá. Assim facilita. Não deve ser um objetivo tão difícil de fazer, né? Não tem coisa para me matar aqui no meio? Como é que eu vou com esse trem aqui? Ah, é que nem... Não, não é que nem mergulhar, não. Ah, não é que nem mergulhar. É que nem mergulhar. ooo No ar precious. É uma coisa o que eu posso fazer. Vamos! Estrela Vermelha Estrela Vermelha Estrela Vermelha Está na hora. Está na hora! Você gostaria de ir à localização do seu especial no Centro Do Universo? Vamos. Pyro 1, 2, 3... 2, 3, 1... 2, 3... 0, 3, 1... 3, 2, 1... E aí O que é isso, Mario? O que é isso, Mario? Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Ai, ai, ai. Vamos lá. Você é. Deixa a vida quieta. Ai, ai, ai. Não háốc é. Não háốc é. Não háốc. Não háốc é. Não háốc é. Não háốc é. É a grayishadeira. Vai ter agora uma forma de Kentucky. O que é isso? Vamos embora. Toma-se! Ent muscles Toma-se! 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 Eu quero atravessar o negócio em cima do bicho ali, aí eu morro e fico reclamando. Mais um canhãozão. Aqui está mais complicado de passar. De novo! Irmão! Vamos! Vamos! Tome! Irmão! Vamos! Vamos! Não está fácil, não. Vamos lá. Segura. Tirar as bombas vindo. Vou pegar uma moedinha. Aqui, lá direto. Aqui. 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 Foi. Uh! Olha que é bomba. Olha lá o Balsa. Opa, chegou o Balsa Júnior antes. O que você quer aqui, seu fedido? Procurando aquela princesa? Que ruim para você. Porque ela é minha. Mario! Vamos lá. Será que eu vou ter que enfrentar os dois juntos? Bola... Bola... Chuva de meteoro quebrando o chão. Sabia que não ia ser fácil pegar essa aqui. Sobe, 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 sobe! 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 Finalmente! Você está aqui bem na hora de ver a criação da minha galáxia no centro do universo. Eu vou governar cada canto ridículo do universo! Olha bem! Um dos seus grandes planos. Pisar em você está no topo da lista! Balsa on fire! Está querendo virar o Palpatine da Nintendo? O que eu faço aqui? É para guiar ele para os espinhos? Será? Só! Mas eu acho que não é isso que vai matar ele não. É só para parar aquele ataque? Será? É só para parar. E o pior é que ele passa ali e quebra as moedas. Isso é mal! Muito mal! Opa! Eu posso bater nele desse jeito! Não posso esquecer disso. Lembra que eu falei uma parte lá que aquelas... rochas que ficam rolando e a gente pode bater e quebrar elas? Eu consegui uma vez só, né? Então está aí. A diminuição de 5 그러면.. ESTA HUGR серьza para 솔직히 tudo. Estamos juntos no quadro do andar de ar nodo. Com a phase 1, tem uma luta em cada lugar sem impulsionar. Ajudar a esquerda sobre o caminho para a luta, Errei! Odei e perdiar! Ah não! Ah não! Ah não! Ah não! Vai lá! Eu errei uma ali e demorou para voltar! Oxi! Foi um hit só e ele já voltou! Grupo de fogo, cadê? Uh! Quem? Ah! Muito rápido! Caímos de novo! Para onde? Planeta de Fuego! Ixi! Mudou! Virou a música do Sephiroth! Que é a última forma agora! Como é que eu vou bater nele aqui? Como é que eu vou bater nele? Passo! Vamos bater nele! Não! Tão aqui! Viu? Raisa! Vamos bater nele! E o que? Tão aqui! Tão aqui! Aqui está o Surtido! Eu não vi que tinha fogo voltado. Vamos de novo, alinhando o planeta de fogo. Me enrolei bem mais nessa vez do que da outra. Diga-se de passagem. Um abraço. Ele tem capturado. 80 do milhão. Salgou aqui uma. Olha só o socão, olha. Torradão do Mario. O Mario vai jogar ele na lava? O Balser foi derretido na lava nos confins do Universo, velho. Mas não se preocupa não que ele volta para o Odyssey. E aí? Estrela do Poder. O que está lá? Bora comer o empadão de frango da Peach. Vamos lá. E aí Peach, vai rolar empadão de frango aí para nós, né? Faz favor. Pô, maior trabalho. Dá umas pqp do Universo para salvar a mulher. Pelo menos um espadãozinho de frango aí a gente merece, né? Oh, Peter voando ali, ó. E tá aí. Mario. Cara, essa música é muito maravilhosa. Você é louco. Que jogo, meus amigos. Que jogo, que jogo. Você é louco, meu Deus. Ótimo d'Espruz. Júpulo de sua luz. Muita característica. Você é louco? Você é louco? Não! 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 O Balser Jr. vai levar ele! Não! Não! Minha galáxia! Meu império! Santa Patricia. Nova Minovan SHADICE Moncluir los Galeonis Minas fotografias Minas fotografias Minas fotografias Quem morreu? Que saborosa? Que saborosa? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas o ciclo Nunca Se repete Sozinho Em algum De alguma forma Então você vê Então você vai ver Ah, cara Eu sou a favor de chutar a Pit Da franquia e colocar a Rosalina no lugar Muito melhor, viu em vez dela ser salva, ela que salva o Mario e do nada o castelo está lá de novo o castelo está lá eca o castelo foi o castelo foi da outta o castelo griminal foi Passou ali a baleia também, a orca. Orca não é baleia? É até o bossy. Até a próxima bossy. Sim. Sim, toda nova vida carrega a essência do universo, até vocês. Bem-vindo, bem-vindo, nova galáxia! Isso aí, você é filho do universo! Cara, que jogo, que jogo, gente. Ah, muito bom. Então... Super Mario Galaxy! Meio rushado, mas foi! Agradeço demais todos vocês que acompanharam mais esta série aqui do canal. E a mariotona vai dar um tempo, vamos fazer uma pausa, um hiatus na mariotona e vamos continuar em outra oportunidade, vai dar um tempinho para vocês desenjoarem um pouco antes da gente pegar os próximos jogos, beleza? Então espero que vocês tenham curtido toda essa série que eu produzi com muito carinho para vocês desde lá do primeiro jogo do Mario até o Mario Galaxy, não fomos até o final ainda, mas eu passei muita raiva, passei muito ódio, mas me diverti pra caramba produzindo ela e espero que vocês tenham se divertindo tanto quanto eu me diverti fazendo, beleza? Muito obrigado aí pela companhia, pelo carinho e eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, falou!